Olá, bem-vindos a um vídeo aqui no Rede Poderosa, você não está enganado, estou mesmo no vídeo. Eu espero que a câmera esteja boa, o som esteja bom, a gente está testando câmeras e som, microfones e tudo mais. Então, eu espero que esteja bom, mas a gente vai continuar testando algumas coisas até chegar em um formato muito bom. E hoje eu estou aqui para fazer uma tag, uma tag que eu e o Caio criamos, baseada em eventos atuais. É assim que eu vou chamar, eventos atuais. E eventos atuais quer dizer o quê? A tag chama Headpill High Stakes. A gente está vendo muito aí o povo super foda falando de como conquistar mulheres, né? Esse é esse pessoal que manja muito. E aí a gente falou, pô, e se o calvo da campanha falasse de livros? Basicamente é isso. Então, a gente trouxe uma tag, tag, não sei como a gente vai falar. A gente fez aqui uma tagzinha falando de livros, baseado nesses momentos atuais. O desafio real vai ser não revirar os olhos cada vez que eu penso nessas pessoas, mas a gente vai tentar. Então, eu vou olhar, eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou no meu computador, onde eu tenho todas as perguntas. Bom, então vamos lá. Pergunta número 1. Um livro para largar o Campari. Um livro muito foda que te prendeu do início ao fim. Para essa, eu escolhi Operação Massacre, do Rodolfo Walsh. É um não-ficção maravilhoso. Muitas pessoas dizem que esse aqui é o livro que deu início ao romance da não-ficção, que depois o Truman Capote tornou muito popular, né? Com o A Sangue Frio. Esse foi escrito 10 anos antes. Mas o Rodolfo Walsh, ele é um argentino. E aqui a gente está nos anos 50, na Argentina, quando a primeira junta militar toma o poder. E eles tomam um poder muito parecido com o Brasil, com apoio popular, né? Com muito apoio popular. O Rodolfo Walsh era um dos que apoiavam a junta. E aí, um belo dia, ele começa a ouvir uma história muito bizarra, uma história meio rocambolesca, de uma tentativa de matar 12 homens que se opuseram ao regime. E ele achou isso muito estranho, né? Porque eles não estão, de fato, num regime de exceção violento. É só uma junta militar que tomou o poder. Mas a democracia vai se restaurar. É só... é temporário. Né? Pois bem. Aí ele decide... mas ele decide investigar. Porque é uma história muito estranha. E alguma coisa... provavelmente alguma coisa do jornalista dele ali soa um sininho. E ele vai investigar e ele descobre que é verdade. 12 homens foram retirados de uma casa, onde se suspeitava que eles estavam tendo aqueles encontros subversivos. É... e foram levados a um lugar pra serem assassinados pelos militares. Sem ju... sem juízo não. Sem um tribunal, sem um juiz que decidisse que eles fizessem isso, sem nada. A junta meio que foi... os militares meio que foram os decisores de todo o processo. E não envolveu nenhum tipo de direitos dessas pessoas. E o Rodolfo fica meio horrorizado, né? Porque principalmente quando ele descobre que sete dos homens sobreviveram. Eles conseguiram fugir. E um deles conta a história pra ele. Ele começa a achar esses sobreviventes. E desencavar essa história. Desencavar essa história. E fica cada vez pior a história. Porque ele começa a perceber que não tem como não ser um regime de acessão. Quando os militares estão envolvidos. E aí, eu acho que esse livro tem uma camada muito boa. Que é, além da gente estar lendo uma história pesada, intensa, né? E uma pesquisa muito boa jornalística. A gente também vê o próprio Rodolfo Walsh começar a entender o que está acontecendo de verdade. Ele começa a perceber o país dele de uma outra maneira. Ele, de novo, ele apoiou a junta. Então, ele para pra pensar. Ele começa a analisar as coisas e fala, poxa, o que eu apoiei? Do que eu estava ali? Do que eu estava pensando? Quando eu achei que ia dar tudo certo. Então, é um livro que eu acho que é quase um coming of age político. Assim, de você ver uma pessoa analisando friamente, assim, a situação, o que está acontecendo. E chegando a uma conclusão que não era o que ele esperava. O Rodolfo Walsh, depois desse livro, virou uma grande voz contra ditaduras, contra poderes totalitários. E nos próximos 20 anos, depois desse livro, ele, como jornalista, ele pesquisou e contou muitas histórias desse tipo. Até que, na década de 70, em 77, se eu não me engano, não fala aqui, 77, se eu não me engano, quando a junta militar estava no poder, tal como no Brasil, né? Na Argentina também eram os militares que estavam no poder. O Rodolfo Walsh sumiu. Foi sumido. Foi sumido. E desde então, ninguém sabe o que aconteceu com o corpo dele. Ele é dado como desaparecido político até hoje. Então, eu recomendo muito ler, porque a pesquisa dele, né? Você fica travado nesse livro, assim, enquanto ele vai desvendando as coisas, essa história maluca. Que história é essa de fuzilamento? Quem que foi julgado? Como é que isso aconteceu? Você vai descobrindo junto com ele. E eu acho que é escrito maravilhosamente bem e recomendo demais. pra um livro que te prende do começo ao fim. Dá até pra largar o Campari pra ler. Se você quiser, né? Só não oferece uma cervejinha. Bom, segunda pergunta. Um livro, ela quer te controlar. Um livro em que a personagem feminina domina a ação. A gente sabe que mulheres são difíceis. Mulheres querem controlar todas as coisas. Todos os momentos. E eu acho que não tem um livro em que isso fica tão claro que eu li recentemente. Não me sai da cabeça. Quanto e o vento levou. Meu Deus, é um catatal e o vento levou. Eu não vou conseguir ficar segurando muito, não. A gente tá lendo esse livro pro Clube Porradeira de Leitura. Tá incrível o clube. Acho que é um dos projetos mais legais que a gente já fez nesse podcast. Eu tô amando discutir com as pessoas sobre esse livro. Mas o mais interessante pra mim tem sido... Primeiro, que isso aqui é um livro vendido pura e simplesmente como um romanção. E ele é um romance. Mas a gente tá na última parte, ó. A gente já leu três quartos do livro. Não sei se dá pra mostrar. A gente leu três quartos do livro. E não teve romance nenhum até agora, né? A nossa querida Scarlett só se ferrou. Só tomou na cara. Tomou dois tocos até agora. Talvez venha mais. Não sei, porque ela é meio doida. E é incrível como esse livro coloca um panorama de uma época. Primeiro, né? A gente tá ouvindo a história do ponto de vista de quem perdeu. Que pra mim é super relevante. Tem problemas de racismo. Tem problemas específicos da época que a gente precisa contextualizar. Eu acho que isso é inegável. Não tem como fugir. Mas se não tivesse as mulheres desse livro. A Scarlett, a Melly, a tia Patti e todo mundo. Esse livro não existiria. Esse livro é um livro que é contado pelas mulheres da história. Então, eu acho que é puro... E outra, né? A Scarlett é a pura doida do Red Pill. Ela quer te controlar, né? Se o calvo da Campari conhece ela, ele odeia a mulher pra sempre. Porque eu vou te dizendo a coisa. Nos clubes, a gente tá conversando sobre isso. Como é que a gente pode estar tão entretido num livro em que a gente não gosta de ninguém na história? Não tem uma pessoa que se salve. E quando você acha que vai se salvar, não se salva. É muito bizarro. Muito bizarro. Bom, pergunta 3. Homem não chora, exceto quando lê esse livro. Um livro pra derrubar qualquer macho alfa. E aí, eu escolhi As Vinhas da Ira, do Steinbeck. Eu tenho essa edição aqui, velhinha, que vem em dois volumes. Mas As Vinhas da Ira, pra mim, é um clássico por si só. Merece o status. E conta a história da época da depressão americana. Em que famílias muito pobres estavam migrando para o... Pós-depressão americana. Em que famílias muito pobres estavam migrando pra Califórnia, né? Pra aquele ambiente em que ainda não era muito populado, mas que se precisava muito de mão de obra. Mas se precisava de mão de obra barata, né? Porque eram pra acolher os campos e tudo mais. Então, é uma história muito triste de uma família que bota tudo que tem num caminhão. E cabe tudo que eles têm num caminhão. E se joga na estrada pra chegar na Califórnia e encontrar emprego. Porque não tem emprego mais. Não tem opção. Então, é meio que a última busca da esperança de uma família inteira. E a forma como é contado é absolutamente maravilhoso. Eu não vou nem dar spoiler. É um livro antigo. Se você não leu ou se você já conhece a história, tem um filme que também é muito maravilhoso. Mas ele vai falar muito de fome. Ele vai falar muito de dor. Ele vai falar muito de como ser... Como lidar com a sua própria família num momento tão difícil quanto esse. Das oportunidades que o governo dava. E pra quem ele dava. E pra quem ele não dava oportunidades também. O que também é relevante. O que também é, né? Também é relevante e importante a gente falar. Então, eu acho que é um puta livro. Eu tenho essa edição aqui. Acho que saiu agora uma edição recente da Record, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano. Da Record. Mas o Steinbeck é um cara que... Assim, toda a minha coleção do Steinbeck é de sebo. Porque ele não é um cara que tem sido muito editado recentemente. Então, isso me preocupa um pouco. Eu espero que essa reedição de Ozenhas da Ira signifique que a Record vá trazer os outros livros dele. Ele tem outros livros que são considerados clássicos. Que eu ainda não li. Mas que eu quero ler. Porque, assim... E eu gostaria de ler numa edição foda. Como esse cara merece. É um prêmio Nobel com direito total. Quarta pergunta, né? A gente tá na quarta? É. Livrão High Stakes. Se você não sabe o que é High Stakes, gente. Eu não sei nem o que falar pra você. Eu sou de São Paulo. Então, automaticamente eu sou High Stakes. Falou. Mas um livrão High Stakes, né? Um livro alta performance. Que reforça o propósito. O trabalho duro. Aquele famoso trabalho enquanto eles durmam. Essa coisa toda, né? High Stakes. Você tem que ser High Stakes. Você tem que ir pras cabeças. E um livro que, pra mim, faz tudo isso. E, pra mim, representa muito uma coisa... Um trabalho bem feito. Uma produtividade bem feita. É Memória para o Esquecimento, do Mahmoud Darwitt. A gente tem um episódio do podcast sobre ele. E, cara, foi incrível ler esse livro. Foi a minha primeira experiência com o Darwitt. Foi a minha primeira experiência com o catálogo da Tabla. E pelo qual eu me apaixonei completamente. Eu tô encantada com o que a Tabla tá trazendo pro Brasil. É muito incrível de acompanhar, né? Esses nomes que o Darwitt é conhecido como o grande poeta palestino. Não tinha uma obra dele traduzida no Brasil ainda. Então, assim, a gente tá muito atrasado pra várias coisas, né? A gente tá muito atrasado pra conhecer muita gente foda. Tá demorando pra vir pra cá, mas que já deveria estar aqui. Memória para o Esquecimento se passa em um dia. É um dia do Cerco de Israel ao Líbano. A Beirute, especificamente. E o nosso narrador, ele levanta e ele quer ir pra cozinha tomar um café, né? Essa coisa maravilhosa de você acordar e passar um cafezinho fresquinho. Só que ele não consegue, porque a casa dele tem uma... Entre o quarto onde ele tá e a cozinha tem um vidro que dá de frente pra onde os raioleenses estão. E ele tem medo de passar ali e tomar uma bomba. Literalmente. Então, é um livro que se passa em um dia em que ele vive esse cerco. Em que ele vive pensando em como ele vai poder conseguir fazer as coisas banais do dia a dia. Como passar um cafezinho fresco. Que ele não consegue fazer. Por conta do Cerco de Lisboa. E do Cerco de Lisboa, não. Esse é outro livro. Por conta do Cerco a Beirute. E a gente acompanha ele entendendo como é que é pra quem está. cercado viver isso, né? Porque também, de novo, é mais uma história do ponto de vista de um lado perdedor. Vou colocar entre aspas. São histórias que eu gosto muito. Então, esse livro também podia ser muito aquele que eu falei que prende do começo ao fim. Pode ser um livro pra nenhum dia. Todas essas coisas cabem pra esse livro. Porque ele é maravilhoso. E como você tá acompanhando o narrador nesse dia completo. intenso e tenso e complicado. E você não sabe o que vai acontecer. E tem bomba pra todo lado. Você também fica nessa tensão de ler logo pra saber o que vai acontecer. E eu acho que o Darwin faz isso muito bem. Ele cria essa tensão e mantém essa tensão de um jeito muito bom. Então, recomendo. Demas. Próxima é o quê? Só no Flow. Só no Flow. Um livro que flui tranquilamente. E aí, eu quis pegar um livrão. Um livro grande que eu li rápido porque é um livro que tem o Flow. Se tem o Flow, tem o Flow. Patinco. É o... Vou virar pra cá. Patinco da Min Jin Lee. É a história de uma família por quatro gerações. Eu gosto muito, muito, muito de histórias geracionais. E essa aqui se passa, começa, na verdade, quando a Coreia está ocupada pelo Japão. A gente sabe, a gente foi aprendendo, na verdade. Agora estão chegando várias obras aqui que falam dessa época. Que foi uma época muito difícil pros coreanos. Foi uma época muito violenta pros coreanos. E a relação Japão-Coreia, até hoje, né? Ela é complicada por causa disso. Por causa desse momento de ocupação aqui. Violento, tenso, difícil. A Sunja é a nossa narradora. E ela vai contar como ela cresceu pobre na Coreia. O pai era um... Ele tinha um lábio leporino. Ele era considerado deficiente. E vivia ela, mãe e o pai, assim, numa pobreza considerável. E eles tinham uma... Como se fosse um alberguezinho. Onde eles alugavam espaço e cozinhavam pra quem viesse pra trabalhadores. E quem viesse trabalhar ali. E era assim que eles viviam. Era assim que eles, né? Tinham... Faziam dinheiro. E aí a gente vai acompanhar a Sunja. Toda a história dela ter filho. Dela conhecer um coreano bonitão. Meio com... Estiloso. Que ele se apaixona por ela. E ela se apaixona por ele. Mas ele tem toda uma história. Que é muito tensa. Que eu não vou contar. Porque é muito legal da gente descobrir quando a gente lê. E tem a série da Apple. A série tem uma temporada. E pelo que eu li, vão ser quatro temporadas. A série vai e volta no tempo. O livro também vai e volta no tempo. Eu gostei muito da série. Eu gostei muito dessa primeira temporada. Achei uma adaptação muito boa. De um livro muito bom. O material de origem é muito bom. E recomendo Patinco demais. Se você gosta de histórias geracionais. De você acompanhar a mesma família em várias gerações. Esse aqui é uma grande, grande pedida. Com um contexto político, social, econômico. Muito, muito forte. E vai falar depois da imigração da Coreia para o Japão. Como eles eram tratados como cidadão de segunda classe. Tudo isso ela vai abordar aqui de uma maneira muito bonita. E muito sensível também. Então, recomendo demais. Patinco. Próxima pergunta. Um livro biohacking. Só o termo biohacking eu já acho imbecil. Mas enfim. Um livro sobre biologia e ciência. Biohacking não é necessariamente sobre biologia e ciência. Mas a gente resolveu falar de ciência. Porque nós somos adoradores de ciência nesse podcast. A gente gosta muito de ciência. E eu quero falar de a sexta edição. Extinção. A sexta extinção. Da Elizabeth Colbert. Vou segurar aqui. Da Elizabeth Colbert. Que fala sobre as extinções. Extinções. Por que eu tenho tanta dificuldade para falar essa palavra? Extinção. Extinção. Até me perdi no rumo do que eu estava falando. Estou muito triste agora. A sexta extinção. Que vai falar sobre as extinções que o mundo já passou no passado. E que agora nós estamos vivendo a sexta extinção. Que a gente vê animais que estão sendo extintos. E como o homem está afetando tudo isso. E eu acho que é um grande livro. Também é um livro para ler super rápido. Mas ele é muito bem escrito. E como a Colbert é jornalista. Ele não é técnico demais. Então você não precisa ser cientista para ler o livro. Você vai entender o contexto. Você vai entender tudo o que ela está falando aqui. Mesmo as questões mais científicas. Porque ela explica de uma maneira muito boa. Muito leiga na verdade. Então você não precisa ser técnico em nada. Ou expert em nada. Mas é uma conversa muito importante. A gente fala de problema de clima. A gente fala da nossa relação com o ambiente. Da nossa relação com a terra. E eu acho que esse é um livro que faz pensar muito sobre isso. Principalmente para mim a nossa relação com os animais. Eu acho que é um livro que... Não só de comer os animais. Mas da forma como a gente trabalha com os animais. A forma como a gente... O que a gente espera dos animais. Como a gente trata os animais. E não só a questão de alimentação. Mas muito além disso. E o que a gente já perdeu na terra. O que a gente já perdeu por sermos a última... Sei lá. O último nível da cadeia alimentar. E ter saído, na verdade, da cadeia alimentar. Então é... Eu acho que foi o primeiro livro que eu li sobre isso. Que me fez pensar muito sobre a minha relação com tudo. Com o que eu como. Com o meu visto. Com o que eu faço no dia a dia. E ler as notícias de uma maneira diferente também. Eu acho que é um livro que... É um livro que dá muito o que pensar. Só por isso. Sobre clima e sobre a terra e sobre tudo. Só por isso já acho que vale a pena. Mas a ciência é importante. Eu acho que falar sobre a ciência e falar sobre essas questões é crucial. Então a sexta extinção recomenda disso. O que mais? Última pergunta agora. Última pergunta. Hiperprodutividade. Como eu disse. Trabalhem enquanto eles dormem. Eu, por exemplo, agora mesmo estou trabalhando. Enquanto os caras da obra estão almoçando e gritando aqui embaixo. Então, né? Você vê. Enquanto eles estão descansando e almoçando. Eu estou trabalhando. Eu estou fazendo meu vídeo. É isso. Né? É isso. Não tem descanso. Não tem pra parar. Você tem que estar sempre correndo. E aí esse é um livro pra ler em um dia. Super produtivo. Começa às cinco da manhã e vai lendo até você terminar o livro. E um livro que eu acho que você consegue fazer isso em um dia. Temporada de Furacões da Fernanda Melchor. Estou sempre vendo o Plá de Errada, né? Da Fernanda Melchor. A gente também tem um episódio sobre esse livro no podcast. Acho que foi o livro que começou em 2022 pra gente. Se eu não me engano. Os anos estão meio... Estão meio travados na minha cabeça. Mas eu acho que é 2022. E a gente ficou encantado com esse livro. É uma história contada muito sensível. De maneira muito sensível. Tem uma análise social muito forte. Muito foda. E uma coisa que eu lembro que eu falei no episódio. E eu sinto muito real quando eu leio um livro da América Latina. Que toca nesses assuntos. Que pra gente aqui no Brasil também são muito reais e sensíveis. É que esse é um livro que se passa no interior do México. Mas eu reconheci essa cidade muito. Eu reconheci tudo que ela conta. Eu reconheci na cidade que minha avó morava. Que tinha dois mil habitantes. Então assim... A história... Eu acho que ela é universal. Mas mais do que ser universal, na verdade. Eu acho que ela é muito latina. Eu acho que a gente reconhece muito da América Latina aqui nessa história. E eu gosto quando eu leio livros que... Obviamente eles passam no México. Mas ele tem muito dessa latinidade que a gente também tem no Brasil. Então eu gostei demais, assim. Eu devorei esse livro em um dia. É um livro que super dá pra ler em um dia. Se você for firme. Porque ele é um pouco assim... Tem cenas um pouco tristes e difíceis de ler, eu diria. Mas se você conseguir... É super produtividade pra ler em um dia só. E é isso. Esses são os meus sete. São sete? Sei sete. Sete livros que eu recomendo pra nossa tag. Redpill High Stakes. Falou? E eu espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar aparecer mais nos vídeos, né. Se der tudo certo com a câmera, com o som. Com tudo. E tamo aí pra próxima. Me fala se você gostou da tag. Se você... Eu vou deixar as perguntas em algum lugar. Você também pode responder nos comentários. Ou fazer um vídeo. Marcar a gente. Vai ser super legal poder discutir. Essa tag tão atual. Infelizmente. Com vocês. Então até o próximo. Nos vemos. E tchau.